Olá, meu nome é Rola Divino e hoje venho falar sobre como recrutar pessoas com experiência em marketing de rede. Isto porque todas as semanas tenho pessoas a tentar inscrever-me na empresa delas. Ou me pedem, seria tão bom se o Luís inscrevesse na minha equipa, iria transformar a minha vida, blá blá blá. Mas, na verdade, eu fiz esta pergunta durante muitos anos, quando comecei a marketing de rede. Porquê que outras pessoas conseguiam inscrever grandes marketeiros, pessoas que já tinham grandes equipas e depois podiam passar aulas para outras equipas e o negócio explodia de uma velocidade incrível. E, na verdade, descobri só isso há poucos anos e vou-lhe dizer o porquê. Na verdade, as pessoas só se vão inscrever por si, se você tiver valor agregado para ela se inscrever por si. Ou seja, as pessoas não se vão inscrever por si porque iria mudar a sua vida, mas sim porque você está a dar valor a essas pessoas. Como tal, eu pergunto-me sempre, ok, porquê que eu me ia inscrever por essa pessoa? Mesmo que se eu tivesse interessado que não estou, ok, estou muito satisfeito com o meu negócio. Mas, porquê? Porquê que essas pessoas, o que é que você tem a oferecer para essa pessoa mudar de onde está para ir trabalhar consigo? Você tem um sistema que você criou que possa ajudar, um sistema de trabalho comprovado? Ele ou esse sistema é dos seus atuais? Porque se for dos seus atuais, então tudo se torna mais complicado. Você não tem nada para atrair. Eu, por exemplo, no meu grupo, tenho diversos líderes que, apesar de utilizarem o meu sistema, criaram o seu próprio sistema. Então tem valor agregado para atrair mais pessoas para o grupo deles, porque não só o valor de toda a nossa equipa ou da minha equipa, mas o valor da equipa deles. Então, se você realmente quer trazer pessoas com experiência de marketing de rede, tem que dar valor. Tem que dar valor nos seus conhecimentos, nos seus resultados, seja na internet, seja fora dela. Tem que mostrar perfil de líder e tem que, na verdade, mostrar resultados se você sabe trabalhar, sabe recortar, sabe vender, sabe falar com pessoas, sabe fechar, sabe fazer marketing, ou seja, ensinar outros a trazer contactos e só dessa forma é que você vai trazer outros líderes. Na verdade, uma das coisas a que eu me especializei foi geração de contactos, foi saber fazer marketing, seja offline, seja online. E por isso as pessoas procuram-me para trabalharem comigo, porque sabem que os posso ajudar nessa área, que é a área, como é o problema do marketing, porque é ter pessoas a falar todos os dias, o qual eu não tenho e posso ensinar outros. Então, você, se quer fazer isso, tem exatamente de fazer a mesma coisa, ganhar capacidades em determinadas áreas, não precisa de ser todas, e dizer, eu posso trabalhar consigo e ensiná-lo a fazer isso e você vai ter resultados se fizer aquilo que eu lhe disser. Ok? Por isso, esta é a dica para hoje, espero que tenha gostado e desenvolva as suas capacidades, que é dessa forma que vai atrair pessoas ao nível das suas capacidades. Tá? Tenha um dia fantástico. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.